Bom, eu quero dizer assim da minha satisfação de estar aqui, né, falando um pouco sobre essa nossa iniciativa, agradecendo ao Paulo pela oportunidade e também pela conversa que eu tenho com a equipe, foi realmente muito bom. Me apresentando, eu sou José Bonito, eu sou da Coordenação de Cultura Digital, aluno de Ministério da Cultura, que foi uma área criada na gestão do ouvinte Gilberto Gil, com a ideia de refletir, assim, qual é o impacto que todo esse movimento, né, da internet e do ambiente digital traz para a cultura, ou seja, que tive que resposta à política pública para lidar a essa situação. E, ainda em 2010, quando a gente realizou o Fórum da Cultura Digital Brasileira, que era uma ideia de iniciar essa reflexão, um dos temas chaves era a memória digital, né, ou seja, exatamente a gente pensar como é que o digital facilita esse acesso à questão de memória e o que a política pública poderia responder em relação a isso. A gente começou com um diagnóstico, né, e esse diagnóstico apontou para a gente que sim, as instituições, de alguma forma, começavam a digitalizar os seus acertos. Mas era um ponto, de uma forma muito autônoma, né, sem, assim, era um protagonismo, de uma certa forma, de começar a fazer aquilo, às vezes até para preservar, não exatamente para essa questão do acesso ainda, mas cada uma com uma ideia era que esse movimento, ou seja, criou uma situação em onde não havia nenhuma integração entre as iniciativas de digitalização, como não é uma coisa natural no mundo, ou seja, isso aconteceu em todos os países, né, e de uma certa forma o Google, o São Google nasceu e integrou tudo através da sua interface de busca, né. Só que isso é um problema, né, se a gente for pensar bem, se a gente depender do Google para chegar nos nossos conteúdos, a gente está passando por um filtro que não garante, por exemplo, que ele vai dar acesso de igualidade a toda a diversidade cultural que a gente tem, né. Então essa é uma reflexão inicial da parte dessa ideia da cultura digital, foi, bom, a gente tem que ter uma resposta diferente a esse cenário, né. Então foi aí que a gente se juntou a outros movimentos que na sociedade já se organizavam nesse sentido e aí o Paulo também estava envolvido nessa iniciativa com a Rede Memorial, que é um grupo de instituições que se percebem nessa situação, ou seja, a gente precisa de uma conversa mais ampla para a gente ter realmente uma política nacional que toque nesse aspecto de acervos e privilégio, né. E eu vou levantar, assim, só alguns aspectos de por que isso é importante, né. Todos vocês, ou seja, participam dessas instituições e devem ter participado de projetos de digitalização de acervos, seja para preservação, que seja para acesso, né. Ou seja, não é uma tarefa trivial, né. É um desafio técnico que realmente exige das instituições algo que hoje elas, assim, em sua posição autônoma, elas, em geral, elas não têm condição de aportar, né. Seja em termos de recursos tecnológicos, seja em termos de recursos humanos, seja em termos até desse conhecimento da tecnologia da UF, que avança de uma maneira muito acelerada, né. Ou seja, é um processo onde cada dia tem uma novidade, o bacana realmente é a gente estar, assim, sintonizado com essas novidades. E, de fato, alguma coisa estava faltando ali. Então, desde 2010, no Fórum da Cultura Digital Brasileira, a gente pensou, assim, bom, algo precisa ser feito, né. Isso era 2010 e 2011 a gente começou já esse processo, apesar de que houve uma mudança na gestão do Ministério e o aspecto da cultura digital ficou um pouco de lado. exatamente por todos esses percalços, né, que a gente conhece aí no mundo da instituição de políticas públicas. Mas a gente seguiu com a nossa ideia, ou seja, de criar, e qual era a nossa ideia? Criar um modelo operacional, ou seja, experimental, exatamente um projeto piloto que levasse em consideração todas essas questões que o Diário Márcio levantou, ou seja, a desintegração, o desafio técnico, o campo também muito heterogêneo, né, porque a gente tem as instituições, as grandes instituições, que até tem algum recurso, mas assim, a grande maioria dos nossos museus são iniciativas pequenas, ou seja, que o recurso é muito menor ainda do que aqueles que as instituições têm. Então, outro aspecto fundamental, que qualquer solução tem que ser muito simples, de fácil assimilação, de fácil suporte. E outra coisa fundamental, uma política, ela tem que ter um instrumento, digamos assim, de que o recurso alocado ali, ele tem uma distribuição homogênea no território, ou seja, e nas várias dimensões que as instituições de memória realmente se empenham, né, seja das grandes instituições, seja das que as empresas das instituições. Então, assim, a nossa ideia iniciou na construção, digamos, desse modelo operacional, a gente começou com alguns digitais, umas chamadas públicas, para que a gente exercitasse num tema específico o que seria esse apoio ao processo de digitalização. Por que o tema, o recorte temático? Porque um outro aspecto fundamental que a gente trouxe nos diagnósticos é que se a gente está observando esse problema da perspectiva digital, ou seja, a reflexão parte do ambiente digital, é fundamental que exista a interoperabilidade entre os domínios, digamos, as instituições de memória, nós estamos falando dos arquivos, das biotecas dos museus, né. Então, ou seja, mais um elemento que a gente separa aqui que é fundamental para a nossa iniciativa, né. Então, assim, o recorte temático da chamada pública também tem esse aspecto, ou seja, nós vamos focar num tema, e no caso a gente iniciou com a cultura afro-brasileira, esse foi um edital de 2013, o processamento dele foi durante o ano 2014, e a ideia era exatamente essa, ou seja, vamos construir essas coleções, né, que são, que vão ser coleções arquivísticas, museológicas e biográficas, vamos criar, com o tempo, buscar uma construção de uma solução de interoperabilidade, que possa fazer com que esses domínios estejam começando de uma forma bastante fácil, integrada, vamos fazer com que esse arranjo, ele contente um serviço de busca, ou seja, de uma forma que a gente já esteja criando, a partir da política pública, um local onde a gente possa acessar todas essas coleções que entram dentro do âmbito da política, né, e experimentar esse modelo. Então, assim nós fizemos, ou seja, com o apoio da Universidade Federal de Goiás, no processo da reflexão sobre o edital, a chamada pública para o acervo da cultura afro-brasileira, nós fomos desenvolvendo o que era, antigamente era o Social TV, né, e depois veio a ser o Pai na Câmara. Agora, eu queria ressaltar uma coisa, no processo que a gente fez com o acervo da cultura afro-brasileira, surgiu também alguns elementos de reflexão interessantes, e o principal deles é o seguinte, foi que os pesquisadores que estavam trabalhando nesses projetos, eles foram atrás de coleções e de conteúdos que não estavam nas instituições, né, o que a gente percebeu é que existem temas da sociedade brasileira que não estão bem representados nas instituições de memória, né, então, ou seja, esse impacto do processo do edital e da nossa reflexão em cima disso, nos mostrou ainda que digitalizar sermos no século XXI, né, se a gente está pensando nisso em 2016, ele vai além do processo somente institucional, né, ou seja, ele passa a ser um processo que pode ser compartilhado com a sociedade através dessas interfaces digitais, que nós todos, né, a sociedade brasileira, nos fomos capacitados a operar, né, ou seja, todo mundo aqui opera o seu próprio Facebook, não sei quantos de vocês têm seu blog, ou seja, de uma certa forma nós estamos treinados a usar essas ferramentas, a participar desses debates, né, ou seja, eu costumo dizer assim, que foi uma coisa que a gente começou a observar, que um museu ou alguém, na hora que compartilha um objeto, né, de museu com o Facebook, né, e esse objeto começa a circular, e a ser compartilhado, as pessoas vão e colocam comentários, colocam tags, e se a gente for pensar bem, é um trabalho lá de enriquecimento de metadatas, né, quando a pessoa coloca uma tag lá, ou seja, é aquela fotografia que ela tira daquele objeto, né, comentários e informações de contexto que vão entrando ali, que estão completamente distrugados do acervo, ou seja, elas fazem parte do acervo, do Facebook, ao qual a gente tem acesso reduzido, enfim, então todas essas questões foram colocadas nesse caldeirão de reflexão que o processo digital da cultura afro-brasileira nos colocou, e tivemos, contamos com essa sorte de contar aí com a equipe da UFG, Departamento de Gestão da Informação, que estava, ou seja, refletindo um pouco sobre isso, ou seja, impactaram com essas questões e exatamente precisando de um objeto para trabalhar, como a Bárbara falou, vários casamentos muito, muito, assim, auspiciosos, digamos assim, nesse processo. E aí surgiu a proposta do Kagan, eu não vou entrar em detalhes, porque eles estão aqui para falar um pouco mais sobre isso. mas a solução, de uma certa forma, trouxe uma luz sobre aquilo que a gente estava buscando em termos de um modelo operacional, ou seja, atacada a questão da interoperabilidade, vocês vão ver que é uma solução muito simples, ou seja, ela tem esse aspecto, assim, de que realmente coloca na mão o técnico do tema a operação da interface, ou seja, como se, nada contra o técnico de informática, que a gente falou, cada um tem o seu papel, mas assim, ou seja, deixa que esse processo que você esteja mais ou mais na mão dos técnicos que conhecem o tema da museologia, que conhecem o tema da arqueologia, que podem ali operar a sua inteligência no processo de uma maneira mais interessante. Não só isso, ou seja, como eu falei, à medida que ele é um alertado simples, ele convida não somente os especialistas do campo, mas todos os interessados no tema da memória, a gente se sentem convidados a participar, é isso mais ou menos que é a nossa ideia. então, aqui para encerrar a minha colocação, no processo institucional aqui do Ministério, a gente tem esse desafio de pensar como é que a gente entra no campo, porque nós somos coordenação de cultura digital, esse pessoal, na internet, ou seja, como é que a gente faz essa relação com as instituições de memória, a gente vem assim, que de alguma forma a gente vinha com uma visão que é fora do campo, mas que ela tem, ela responde a questões do campo e, olha, a gente precisa conversar, e aí realmente surgiu a interrupção com a Rose, que a gente já vinha conversando há muito tempo, e nós, a respeito da coordenação de cultura digital, a gente vinha na biblioteca nacional um pouco essa, ter esse papel desse protagonismo no campo, digamos assim, durante algum tempo a gente ficou, a biblioteca nacional, vamos nesse movimento, mas o que a gente sentiu é que a biblioteca nacional ela está muito voltada para o tema das bibliotecas, focado na questão bibliográfica, e o nosso desafio da interoperabilidade, ou seja, de você levar em conta a questão dos arquivos dos museus da mesma forma, se ele pensar nesse de uma maneira integrada, não estava bem calcado, digamos assim, nesse debate com a biblioteca nacional, e aí isso tudo vibrando, ou seja, uma instituição bem mais nova, se a gente tem que levar isso em consideração, a vantagem de sermos antigos e a vantagem de sermos novos, e também com o aspecto da interoperabilidade dentro de seu próprio mandato, a questão de levar em conta as questões da bibliologia, da museologia e essa questão da bioteconomia. Então, esse casamento fechou aí, ou seja, que a gente compartilhou a nossa proposta, houve realmente um momento estratégico da escolha do sistema que caiu na gente exatamente ter essa oportunidade de trabalhar junto com o Pai na Câmara, então, estamos aqui hoje, ou seja, a proposta é um modelo operacional para a política nacional de acervos digitais, ou seja, como que nós vamos integrar todos esses esforços de digitalização desses acervos e de uma maneira de um processo integrado de forma que os recursos públicos possam dar suporte, apoiar o movimento de todos os envolvidos nessa iniciativa. E como a Rose falou, nós estamos nesse momento de qualificar a proposta. Para qualificar a proposta, nada melhor do que conversar com os especialistas. Então, esse é o momento que nós estamos abrindo aqui com a ajuda do Paulo, que já traz também essa experiência desse desafio dos acervos digitais e tem a maior satisfação que eu estou aqui para passar a palavra para os nossos colegas da UFG que vão falar um pouco mais sobre a ferramenta e eu espero que a gente tenha a oportunidade de uma conversa porque eu quero muito escutar de vocês as suas impressões, observações, comentários sobre o que a gente está desenvolvendo. Obrigado. Bom pessoal, bom dia.